Já tem data de retorno, é claro que ele não ia deixar de passar aqui no nosso programa pra contar as novidades desses 12 meses lá pela Europa e a gente acompanhou um pouquinho pelas redes sociais. Oi, Jairo, boa tarde. Oi, boa tarde. Tava com saudade do calor da Paraíba. Menina, eu tava com saudade, você não tem noção. Eu falava todo dia, eu preciso ir em João Pessoa logo, porque... Temos muitas coisas pra conversar. É muita coisa. Vou começar pela participação do Jairo no God Talent, que é um programa que reúne candidatos de todas as idades pra celebrar a variedade de talentos. Como é que foi participar dessa experiência, Jairo? Foi uma experiência muito boa, assim, na questão da... A respeito do programa. Uma honra, praticamente, porque fui o único em Paraíba também, sendo o primeiro da Paraíba a estar num programa como esse. Foram quase mais de sete horas de gravação, foram dois dias de gravação. Então, um dia a gente fazia backstage, né? E o outro dia a gente fazia stage, palco. Então, foi uma experiência maravilhosa. O fato de só ter ido, ter participado, ter feito parte do casting, foi incrível. Depois de conquistar o seu espaço em Portugal, você também ultrapassou fronteiras, né? Foi a Bulgária, foi a Itália. Como é que começaram essas conexões, Jairo? Quando eu saí daqui de João Pessoa, ano passado, eu já fui pra ministrar um workshop em uma das maiores escolas de dança de Portugal. Sim. Então, essa oportunidade me surgiu outras portas, né? Mas, literalmente, o meu esforço, porque nada cai do céu. Verdade. Nada cai. Isso. E se eu não buscasse, mostrasse o meu trabalho... O meu trabalho aqui em João Pessoa já abriu muitas portas. Se não fosse o meu trabalho aqui em João Pessoa, a imagem, a vitrine que eu tinha de aulas aqui, com certeza muita coisa teria sido mais lento lá. Então, foi uma consequência, entendeu? É como aquela história da plantação, né? Exato, exato. Você plantou e foi colhendo lá e além fronteira, né? Todos os bailarinos, a galera jovem que chega pra mim hoje, você é uma inspiração. Como eu faço pra ser assim? Eu faço, você tem que respeitar o processo. Você tem que estudar e se dedicar nas aulas e fazer com que você, né, um passo de cada vez. É o que eu ainda tô fazendo. Ter coragem, ter persistência. Você também esteve presente lá na televisão portuguesa, em alguns programas. Eu tô acompanhando tudo, viu, gente? Como é que tem sido lá a abertura pra você, Jair? Olha, é até uma coisa meio rara acontecer lá. Os bailarinos já tem um destaque como entrevistado, como atração principal de um programa. Eu me sinto muito honrado em ter participado de programas em grandes emissoras lá, como pra falar do meu trabalho. Então, a primeira coisa que eles perguntam é de onde você é. E eu falo, Paraíba, Brasil. Eu sei que uma grande musa, né, a sua é a Beyoncé, ou Beyoncé, e ela tem uma fala super importante dizendo que antes de ganhar 24 Grammys, ela foi rejeitada 46 vezes. E isso mostra o quanto é importante persistência, coragem pra gente acreditar e você é a representação disso. Agora, o salto tá aqui. A música, tem Beyoncé aí em cima? Tem. Tem como trocar o tênis pelo salto, Jair? Tem, tem. Não tem como o Jair não tá aqui fazer uma performance pra gente? Ai, meu Deus. Esse estilo, gente, o estileto é literalmente uma dança performática, né? Isso. Coreografada, onde tem a exigência do salto. Não tem como ter estileto sem salto, né? É, até acontece de ter, quando o aluno não tem uma numeração de sapato, você pode usar um tênis normal. Mas o salto faz toda a diferença, você, é literalmente o desafio da aula é esse, é você adquirir o seu equilíbrio, sua resistência na dança, utilizando o salto. Vou fazer o seguinte, enquanto você vai trocando aqui, eu vou dar aqui um recado.